Oi meus fragrânticos, tudo bem amores? Dê-me vida! Olha, hoje eu trouxe novidades aqui para o nosso canal, novidades para a família que está aumentando. Umas comprinhas que eu fiz na Natura e aqui dentro também tem umas coisinhas da Avon que chegaram para mim, tá? São novos na coleção, então eu vim fazer um vídeo rapidinho para te mostrar, depois eu vou falar deles com mais calma. Bom, vou começar com a Avon, que está aqui dentro, umas comprinhas que eu fiz na Avon e o meu fornecedor, a minha consultora me trouxe essa semana, trouxe aqui em casa, recebi um delivery. Bom, para completar a minha coleção dos Aqua Vibes novos, né? Dessa nova embalagem aqui, ó, o Maracujá, com a Vibe Maracujá, que delícia, hein? Que deve ser... Ai, gente, que delícia sim! Tô abrindo tudo aqui em tempo real para vocês, tá? Menina, que coisa delícia! Eu não imaginei que fosse diferente, né? Essa linha é incrível, essa linha com a Vibe, eu já tenho aquele Amora, tenho Pitanga e agora estava faltando esse lindo aqui. Eu acho que tem o Lavanda, mas é como eu já disse para vocês, tem umas fragrâncias, gente, que eu já tenho em outras situações, assim, que eu não me empolgo muito de comprar, mas de repente deve ser ótima, tá? Não sei. Isso aqui também eu comprei na Avon e isso aqui é um antifreeze para o cabelo, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o mundo perfumístico, mas estava junto do meu pedido. Então, assim, da Avon chegou essa novidade aqui para a gente. Vou usar, claro, ainda mais que é... Assim, o outono aqui no Rio já chegou, né? Eu acho que já começou o outono. Menina, eu adoro o outono, esses dias lindos que faz, né? Esse céu azul maravilhoso com essa brisa. O céu fica limpo, né? Porque não tem muita precipitação de chuva e aí fica limpinho, as noites são lindas. Eu adoro o outono. Vou começar a fazer vídeos sobre perfume de outono, tá? Acho que o próximo já vai ser um pouco isso. Bom, aí vamos para a dona Natura, mamãe Natura. O que que veio aqui? Ah, veio essa coisa rica de mãe, o Ecos Açaí, que eu adoro aquele hidratante, né? Vocês sabem que é o hidratante da minha vida. Eu tenho tanto hidratante, mas aquele eu tenho toda hora que comprar backup, comprar backup e tacar dentro do... Eu compro refio e taco dentro lá do... Ó, gente, estou abrindo aqui em tempo real, hein? É... E coloco dentro daquela embalagem, né? Porque eu uso muito aquele hidratante. Eu acho que ele tem uma textura incrível, gostosa, uma absorção muito boa e um cheiro delicioso. E aí eu não tinha. Eu tinha o Açaí, aquele Body Splash da Nativa Spa, que é uma delícia também. Mas eu queria saber como é que é esse aqui da mesma linha lá do meu hidratante. E como eu já tenho o Pitanga, o Maracujá, o de Moça, eu quis comprar esse aqui, o Açaí. Vamos ver? Isso é bom? Não vou falar de desempenho. Ó, tá novo mesmo. Tanto que não... Muito igual! Hum, muito igual aquele cheirinho lá do... Do hidratante. Ai, que delícia! Que delícia, gente! Mais encorpado que aquele Nativa Spa. O Nativa Spa é mais abertão. Esse aqui dá até pra fazer, às vezes, de perfume. Não achei que fosse diferente, não. Adoro essa linha. Ecos. Vou testar, vou usar em outras situações. E ele vai voltar aqui nas nossas listas, claro, né? Que mais? Que mais? Que mais? Ah, essa duplinha aqui que eu comprei, tava numa liquidaçãozinha, eu aproveitei, ó. É da linha Todo Dia. Eu comprei o hidratante e o sabonete. É um joguinho de sabonete. Sabonete em barra, puro vegetal. Gente, isso aqui é o Flor de Lix. Vou abrir aqui. Hidratante, tá? Ó, vamos ver a textura? Interessante. Bem gostoso. Ó, muito cremoso. Eu gosto muito dos hidratantes da Natura, gente. Acho que eles têm uma cremosidade ideal, mas também absorvem bem, sabe? Que delícia! Cheirinho tá vindo aqui. Ai, que cheirinho bom, gente! É delicado, mas é marcante. Hum, gostoso pra caramba! Bem aberto, assim. É um leve adocicado, mas é bem aberto, bem refrescante. Mas é delicado, gente. É delicado, né? Aqueles cheiros, assim, bombásticos, não. Esse aqui é o joguinho de sabonete. Vamos ver. Sabonete, né, gente? Sabonete em barra? Tem muito mistério, não? Sabonetes maravilhosos. Flor de Lix. Essas comprinhas. Aí veio também, vieram, né, algumas amostrinhas. Amostrinhas aqui da linha Todo Dia. Mais do mesmo, né? Podiam ter dado uma coisinha diferente. E aqui o essencial. Nunca é demais. Bom, é isso. Foi um vídeo só de chegadinhos aqui, de novidades na coleção. Poucas, mas a família cresce aos pouquinhos. Amanhã a gente tem vídeo, tá? Com certeza. E aí eu volto em outras situações pra te falar melhor sobre cada um deles aqui. Beijos, meus amores. Fiquem em casa. Aproveita e faz uma maratona deliciosa aqui no nosso Papo Fragrante. Com bastante peste e gostoso. Aí você, ó, indica aí pros seus amigos. Coloca aí nas suas redes sociais, tá bom? Faz uma divulgação aí bacana do canal pra gente. E aproveita e deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. Me segue no Insta. Me compartilha nas suas redes. Me deixa aí nos comentários se você conhece alguma coisinha dessas minhas novidades aqui. Gosta? Novidade é sempre bom, né? Então volta pra ver outras novidades. E bater outros pernos deliciosos por aqui. Beijos fragrânticos.